Parceira, já me dica louco, eu tô só calado Novidade nova, é, o Biosco é moço, tô dizendo Ela é safada, ela é bagulho doido, eu só fiquei triste porque eu queria usar meu corpo Me usou e jogou fora, fiquei abandonado, hoje eu tô aqui, andando todo largado Eu gosto quando ela geme no vidro do pai, eu gosto quando ela geme no vidro do pai Quanto mais eu vou gemendo, o navio me pula Quanto mais eu vou gemendo, o navio me pula Mas empurra, 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 empurra Quanto mais eu vou gemendo, o navio me pula Quanto mais eu vou gemendo, o navio me pula Mas empurra, 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 empurra Ela é safada, ela é bagulho doido Eu só fiquei triste porque queria usar meu corpo Me usou e jogou fora, fiquei abandonado Hoje eu tô aqui, andando todo largado Eu gosto quando ela geme no vidro do pai Eu gosto quando ela geme no vidro do pai Quanto mais eu vou geme no vidro do pai Quanto mais eu vou geme no vidro do pai Empurra, 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 empurra Quanto mais eu vou geme no vidro do pai Quanto mais eu vou geme no vidro do pai Subraña Pra ver um bacadão! Brabo demais, parece que não! Obrigado.